Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Bem-vindos a mais um vídeo do Gabi Todo Dia. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que eu fiz aqui no canal no ano passado. Na verdade eu faço sempre, mas gravar mesmo no canal, gravei um no ano passado. Foi organizando a minha escrivaninha e eu fiquei abismada de saber o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo. Então eu reservei o finalzinho dessa noite pra poder organizar a minha escrivaninha. E aí eu decidi gravar isso pra vocês também, porque desde que eu me mudei do meu quarto pra esse novo cômodo aqui, esse novo quarto, eu não organizei nada, eu só fui colocando mesmo em cima da mesa, dentro das gavetas. Então hoje eu resolvi organizar porque eu tô precisando ser mais produtiva, sabe? E eu só consigo ser mais produtiva, fazer as coisas com mais facilidade e eficácia. Quando eu tô com o cantinho mais harmônico, pode parecer bobeira, mas só quem passa por isso sabe o que é que eu tô falando. Mas então é isso gente, vou gravar aqui pra vocês um passo a passo de como eu organizo a escrivaninha. Espero muito que vocês gostem, mas agora é cheio de blá 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 e vamos pro vídeo. Então gente, eu não posso dizer que tá bagunçado mesmo, desorganizado, porque eu, no meu ponto de vista, não acho que esteja. Principalmente pra quem vê de fora também acha que não está bagunçado. Mas na minha visão, isso aqui não é o certo, sabe? Isso aqui não é a organização certa que eu faço aqui nesse cantinho meu. Então por isso que eu tô mais incomodada. Só que como vocês estão vendo, tem muita coisa em cima da mesa, muita coisa que era dos nichos, que não estão aqui mais, ficaram aqui na mesa. Então pra não fazer muita bagunça, eu não vou mexer aqui em cima primeiro. Eu vou começar aqui pelas... Meu Deus, tem uma bagunça muito bagunçada ali. Mas eu vou começar pelas gavetas. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essas três gavetas aqui, ó, na minha escrivaninha. E elas são bem grandes, então tem muita coisa aí dentro. Então eu vou começar por elas, pra não fazer mais bagunça. Então eu vou organizar essas aqui primeiro, pra depois mexer na parte de cima. Então é isso, eu tô aqui conversando pra enrolar, sabe? Mas não tem como mais enrolar. Vamos lá organizar essas gavetas. E aí 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 Gente, as gavetas Eu finalizei por aqui A imagem vai ficar um pouco assim Porque eu tô segurando a câmera Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de como ficou Aqui nessa primeira gaveta Eu deixei só coisas de organização, planejamento Então são só planners aqui Tem planner de mesa, planner de estudos Um bloquinho de notas também Que também é tipo um planner É como se fosse uma folha de mesa mesmo, sabe? Um planner de mesa De cá aqui em cima eu coloquei alguns adesivinhos Aqui são caderninhos, ó E geralmente tem folha branca Esse aqui também é um planner Eu sempre gosto de deixar esse organizadorzinho aqui Porque eu coloco coisas que eu não coloco aqui em cima Mas que são coisas que eu preciso ter com mais facilidade Então eu deixo durex, cola Isso aqui é fita 3M Que prega coisas mais fortes Borracha e apontador E nessa gaveta aqui foi isso Nessa segunda gaveta Eu coloquei coisas mais importantes Então deixei minha pasta sanfonada aqui embaixo Essa pasta aqui é uma pasta de documentos Então tudo da minha vida tá aqui Da escola, tudo Todos os meus certificados e tal E deixei essas pastinhas aqui em cima também Que são pastas que eu uso pra entregar trabalho E deixei essa réguinha aqui também Que tem uns formatinhos bonitinhos Deixei ela aqui caso precise Aqui atrás tá os prendedorzinhos, sabe? Um negocinho que vem pra fechar a pasta Essas pastas aqui Deixei minha régua Aqui são contas E aqui são contas pagas também Gente, 4 carnês Tô no 5º carnê aqui da Havan Doida pra pegar o 8º logo Pra dar o 8º semestre logo E poder parar de pagar esse Havan Nessa gaveta foi isso Agora a última gaveta Que é essa aqui de baixo Essa gaveta aqui, gente Sempre fica pra coisa solta, sabe? Então aqui ficou Esse organizador grandão aqui Que eu coloquei algumas capinhas de telefone Um negócio de copo aqui Velas, T Então ficou um pouco de bagunça aqui Mais organizada Uma bagunça organizada Será que isso existe? De cá tem esse organizador aqui Que tem muitas coisas aqui dentro Cartão de memória Foto Tem de tudo aqui Eu nem mexo Aqui são duas coisas importantes Que eu gosto de guardar E eu tô pensando em arrumar um lugar Pra deixar essas coisas Porque tem outras aqui dentro E aqui meu fone de ouvido E o carregador da câmera E é só isso, gente Eu tirei algumas coisas Alguns papéis Que eu já não precisava mais Sabe? Comprovante de coisas Então eu joguei fora Esse fone de ouvido também Que não funciona mais Eu estava guardando ele Na esperança dele ressuscitar um dia Essas coisas aqui também Que eu não vou deixar aqui dentro Enfim As gavetas estão organizadas já Agora eu vou passar pra parte de cima Antes de arrumar essas canecas aqui em cima Eu vou testar algumas canetas Apontar alguns lápis Que às vezes ficam aqui só ocupando espaço mesmo Quando eu vou pegar Tá com a ponta quebrada A caneta não funciona mais Então eu vou tentar dar uma limpa aqui também Ver o que que não funciona mais Já tirar pra jogar fora E é isso Vamos tentar dar uma diminuída aqui nas coisas Então eu vou deixar aqui no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto